Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web em Java. Nessa videoaula a gente vai estar dando continuidade no processo de instalação das ferramentas. Lembrando que para seguir essa videoaula você tem que ter assistido a videoaula anterior, onde eu ensino a instalar a tecnologia Java. Nessa videoaula a gente vai se preocupar com a instalação do nosso ambiente de desenvolvimento. Então primeiro eu vou começar aqui a explicar para vocês qual é o processo de instalação. Aí enquanto efetuo o download eu faço alguns comentários sobre a tecnologia. Então a gente vai estar utilizando aqui, no caso, o ambiente de desenvolvimento Eclipse. Então basta abrir o navegador de vocês aí e acessar o seguinte endereço www.eclipse.org Depois também eu vou deixar na descrição do vídeo aí, no caso, o link para você, onde você pode baixar o Eclipse. Então eu vou acessar o site do Eclipse. Já acessando o site do Eclipse, já salta de cara o botão Download. Então eu vou clicar nesse botão laranja aqui, que é a opção de Download. Aí ele vai disponibilizar para você vários Eclipses. Cada Eclipse serve para um propósito. Por exemplo, o que nos interessa é esse Eclipse aqui. Eclipse IDE for Java EE Developers. Esse aqui é um Eclipse que serve tanto para a programação desktop quanto web. Esse segundo aqui é o Eclipse apenas para a programação desktop. Esse aqui é o Eclipse para a programação C, para a programação de PHP e etc. Você tem vários Eclipses, cada um personalizado para alguma situação. Eu uso mais esse daqui mesmo, que ele já vem pré-configurado várias coisas para programar desktop, tanto quanto web. Ele fornece para você, você pode escolher aqui em cima, a versão que você quer. Esse aqui é para Windows, Linux ou Mac. Atualmente o Eclipse está na versão 4.5, que é chamado de Mars. Acho que é assim que se soleta, que se fala. E então no meu caso, lembrando, eu estou usando o Windows 10 no curso. Então na videoaula anterior, nós instalamos o Java 64 bits. Então eu tenho que instalar o Eclipse 64 também, senão eu vou ter problema de compatibilidade. Se você instalou o Java 32, você instala o Eclipse 32 aí. Então eu vou clicar aqui na opção 64 bits. Ele vai me redirecionar daí, para uma página de download, né? Onde aqui ele traz algumas informações. Mas o que nos interessa é o botão download que aparece aqui. Ele sempre procura um repositório de download mais perto de você. Então no caso, como eu não estou usando o Proxy nada, ele está pegando a internet em mim. Ele viu mesmo que eu sou do Brasil. Então ele vai baixar da Universidade Federal do Paraná. Se porventura você estiver utilizando algum Proxy, ele vai procurar o mais perto do Proxy. E isso vai acabar deixando o download um pouco lento. Então se estiver usando algum Proxy, às vezes eu recomendo você tirar ele. Mas tem outras opções também para você baixar de outros sites. Eu vou usar a opção padrão mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui o botão download. Ao pressionar o botão download, ele vai dar início ao processo de download. Então, vou salvar naquele mesmo diretório que nós criamos na videoaula anterior. O diretório de instaladores. Então eu vou pressionar aqui o botão salvar. E vou esperar. No caso, o Eclipse, ele tem 270 MB. Ou seja, ele é um pouco grande. Então ele vai demorar, dependendo da velocidade da sua internet, pode demorar bastante. Fazendo uns comentários sobre o Eclipse, pessoal. Então enquanto o download aí, ele é finalizado. O Eclipse, como eu já disse no começo da videoaula, ele é um ambiente para desenvolvimento. Ou seja, ele não é o Java. Você precisa ter instalado o Java antes para ele funcionar. Ele é o único ambiente de desenvolvimento? Não, existem outros. Existem, por exemplo, o NetBeans, o ItaliJai e outros. Ah, qual que é o melhor? Qual que você prefere? Na verdade, particularmente, não há melhor, não há vencedores. É igual perguntar para alguém qual time que ele torce, qual religião que ele segue, qual partido político que ele apoia. Ou seja, sempre vai dar briga. Então eu poderia apresentar para vocês diversos links de pessoas falando bem do Eclipse, como falando mal, do NetBeans a mesma coisa e outros. Dando a minha opinião pessoal, eu particularmente acho o NetBeans, ele automatiza muita coisa. No primeiro momento, isso pode parecer bom. Só que eu particularmente acho que quando a pessoa está aprendendo Java, o que acontece? O Java, ele é muito chato a nível de configurações, os frameworks dele. Então quando você vai usar os frameworks, se você está trabalhando com o NetBeans, ele acaba configurando muita coisa automaticamente para você. Então você não entende o fluxo de configuração para utilizar aquele framework. Aí você fica um pouco, como vou dizer, refém da ferramenta. Lógico, que melhora a produtividade. Já o Eclipse, ele é um pouco mais manual, vamos dizer assim. Ele tem algumas pré-configurações, mas a maioria dos casos ele deixa você tendo que fazer várias coisas na mão. Então você acaba tendo que entender bem como é o processo de configuração. Então isso acaba deixando a pessoa ter um entendimento melhor. Então eu gosto bastante do Eclipse e uso mais ele nos meus projetos. Mas já usei o NetBeans há muito tempo. Por exemplo, para desenvolvimento desktop, eu prefiro o NetBeans. Eu acho o plugin dele para desenvolvimento desktop bem melhor que os plugins que nós temos para Eclipse. Já o Web, eu prefiro mais o Eclipse, porque eu gosto de entender bem as configurações dos frameworks, de onde vem as coisas. Mas tem pessoas que já preferem o NetBeans. Então como eu disse, vai ter sempre aquela briga. Alguém vai apontar pontos positivos, outro vai aposentar pontos negativos. Então cabe a você, eu recomendo você instalar as que existem, testar e escolher a sua melhor. Java é Java independente do ambiente que você está usando. Tá, só um detalhe também que eu gostaria de comentar, já que o download está acabando. O Eclipse exige bastante recurso da sua máquina. Geralmente com 2GB ele toca bem, mas o ideal seria 4GB. Se você puder investir mais um pouco ainda no ideal seria 8GB. Com 8GB você não vai ter nenhum problema de travamento, congelamento, nada. Com 4GB ele roda bem, mas geralmente ele roda bem, por exemplo, igual o meu caso, eu vou gravar as videoaulas. Gravando a videoaula e usando o Eclipse ao mesmo tempo, geralmente a minha RAM satura rapidinho. Aí começava a dar umas congeladas com 4GB. Enquanto que com 8GB isso já é bem tranquilo, eu não tenho mais esse problema. Então se você puder investir um dinheiro mesmo, eu recomendo ter 8GB. E na pior das hipóteses, 2GB dá para tocar, mas aí você vai ter que ter um pouco de paciência, ele pode apresentar alguma lentidão quando está abrindo, essas coisas. Bem, o meu download finalizou aqui, só estou esperando ele gerar o arquivo. Só um detalhe pessoal, o Eclipse ele não é um software instalável, ele é um software portável, ou seja, a gente só precisa baixar e descompactar ele. Então, ou seja, você vai precisar de algum software aí de descompactação. Você usa o que você achar melhor. Tem sistemas operacionais que já trazem algum por padrão. Eu, particularmente, gosto do 7zip, então eu vou estar utilizando ele, mas o princípio é o mesmo para qualquer descompactador de arquivos. Então eu vou entrar lá no meu diretório instaladores, no C2. O que a gente estava fazendo? Programação web com Java, a pasta. Aí eu vou entrar no instaladores. Então ele já está finalizando aqui para mim, finalizou para mim o download, então, que eu estar utilizando agora. O que eu vou fazer, então? Eu vou ter que descompactar o Eclipse. A minha sugestão é que você crie uma pasta dentro desse diretório mesmo, programação web com Java, para descompactar o Eclipse. Ah, eu posso se compactar em qualquer lugar? Você poderia se compactar em qualquer lugar. Mas eu costumo criar um diretório para cada projeto e pôr tudo dentro dele, porque no futuro, o que eu faço depois? Eu guardo esse diretório como backup. Então, eu vou fazer isso. Então, se vocês quiserem seguir, fica a sugestão. Então, se não, vocês podem estar descompactando onde quiser. Então, eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui fora, eu vou criar um outro diretório e vou chamar ele de IDE. IDE, mas é do que o termo em inglês para Ambiente de Desenvolvimento. É a sigla em inglês, o nome dele em inglês. Que é o Integrated Development Environment, uma coisa assim. Então, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descompactar o Eclipse aqui dentro. Deixa eu só ver aqui. Ele travou no 0 segundo, mas creio que ele já deva ter terminado. Deixa eu ver aqui no meu Chrome se ele finalizou mesmo. No meu Chrome. Ele ainda está gerando o arquivo aqui. Vou tentar descompactar. Creio que não vai dar problemas, porque ele já baixou 100%. Então, eu vou ver aqui no Instaladores aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou descompactar o Eclipse. Então, eu vou usar os compactadores de minha preferência. Eu vou usar o 7Zip. Então, eu vou primeiro abrir ele, no caso, no programa que eu gosto, no 7Zip. E vou mandar extrair ele na pasta que eu quiser. Então, eu vou procurar aqui. Vou descompactar ele na pasta IDE. Então, eu vou dar extrair aqui. Opa! Deu um erro. Deu um erro. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Deixa eu voltar lá. Abrir. Arquivo. Aí, eu vou ter que... Ah, tá! Fiz errado nele. Eu vou extrair ele depois que eu marco a pasta. Então, esse... Vou extrair ele. Aí, é aqui que eu seleciono o destino. Então, eu vou vir aqui nas três pontinhos. Vou selecionar o destino. O destino vai ser a pasta IDE. Eu estava fazendo errado. Eu estava já selecionando o destino, enquanto, na verdade, inicialmente, eu tinha que pegar a origem. Vou pressionar OK. OK. E vou esperar ele finalizar a descompactação. Geralmente, a descompactação é rápida. Não demora. Então, é bem tranquila. Feita a descompactação. Lembrando que você pode usar o software que você achar melhor. Vou lá ver agora como que ele ficou descompactado. Aqui, ó. Ele criou para mim a pasta Eclipse. E dentro da pasta Eclipse, eu tenho o Eclipse.exe, que é o executável. Antes de eu executar ele, comentando um negócio. Quando eu abrir o Eclipse a primeira vez, ele vai pedir para mim qual é o meu diretório de trabalho. Então, esse diretório de trabalho, você pode colocar em qualquer lugar. Eu costumo colocar também aqui dentro. Esse diretório de trabalho, ele tem um nome em inglês que o pessoal geralmente usa. Que é o nome Workspace. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais um diretório. E vou chamar esse diretório aqui de Workspace. Você poderia criar esse diretório em qualquer lugar. Mas a vantagem de você criar aqui dentro, é que tudo vai estar no mesmo lugar. Então, para fazer backup depois, fica mais fácil para passar para um colega também, essas coisas. Então, eu vou entrar agora aqui na IDE. Eclipse. E vou rodar o Eclipse.exe. O Eclipse, ele é um pouco lento na abertura dele. Então, vai depender muito de quanto de recurso você tem na máquina. Essa abertura pode levar até minutos. Às vezes, dependendo da quantidade de RAM que você tiver. Se for um giga, por exemplo, ele fica bem lento para abrir. A primeira abertura dele sempre é a primeira mais lenta. Depois, a partir da segunda, terceira, ele acaba ficando mais rápido. Aqui, ele abriu essa janela. Ele está perguntando para mim, qual é o meu diretório de trabalho. Ele já me deu uma sugestão. Ele queria colocar em C2.users.sergio.workspace. Eu não quero essa pasta. Então, eu vou clicar no Browse. E vou procurar aquela pasta Workspace que nós criamos. Então, vai ser aqui C2. Programação Web com Java. Workspace. E vou pressionar OK. Aí, se eu der OK aqui, toda vez que eu abro o Eclipse, ele vai ficar pedindo a pasta. Isso aí incomoda um pouco. Então, o que eu faço? Eu vou marcar essa opção aqui, falando que toda hora que eu abro o Eclipse, essa é a minha opção padrão. Para ele não pedir mais para mim. Aí, é só pressionar o botão OK. Então, a partir da segunda, terceira, quarta vez, ele não vai te pedir mais o diretório. O ideal é deixar desmarcado aquilo só se você tivesse vários diretórios de trabalho no mesmo Eclipse. Mas, geralmente, isso é um pouco raro de acontecer. Então, aqui está o Eclipse, ó. Você pode fechar essa janela de Welcome de boas-vindas. Ele só abre a primeira vez. Esse aqui é o layout do Eclipse. Ah, como que eu tenho certeza que ele instalou certo? Se tivesse dado algum problema na descompactação, ele já não teria aberto. Então, pode dar dois tipos de problema. Se você não tiver o Java instalado e se der algum problema na descompactação. Só comentando rapidamente sobre o Eclipse. Aqui, essa área central é onde a gente vai digitar o código fonte. Aqui, nessa área da esquerda, é onde a gente vai trabalhar com os nossos projetos. Essa área da direita, geralmente, é uma área de propriedades, que ele mostra algumas propriedades. E, aqui, nessa área de baixo, geralmente, você mexe com algumas ferramentas de apoio ao projeto. Por exemplo, eu quero trabalhar com um servidor web. É nessa parte aqui que você vai trabalhar. Mas, por enquanto, a gente não vai fazer nada. Vou simplesmente fechar o Eclipse aqui. Fechar ele. Ah, e fechar, posicionar OK. Se você quer que ele feche sem perguntar, é só marcar aqui. E eu deixo desmarcado, porque, às vezes, eu sempre acabo fazendo, clicando sem querer. Então, pessoal, com isso, o nosso Eclipse já está instalado e configurado. Agora, faltam algumas coisas ainda a gente fazer. Mas, isso eu vou discutir nas próximas videoaulas. Bem, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquela força, curtindo e compartilhando o canal e as videoaulas. A gente se vê na próxima aí, onde a gente vai dar continuidade no projeto. Abraços, até mais!